Escuta só o ritmo, vamos se aproximar Bota som nessa zafonda aí, Francisco Bota som aí, eu quero ver se você sabe cantar Tá ali, quer comprá-la? Toca aí pra eu ver, você assenta ali, toca aí Daqui a pouco eu vendo, só depois que você cantar Você assente, que eu quero lhe ver Você vai pedir quem, hein? Filho de Tão de Luda Tá bom, como é o senhor? Você gosta de Deus? Tudo bom, graças a Deus Gosto de Deus? Gosto Você quer me ver isso aí? Daqui a pouco eu vendo, toca aí pra nós A bota é nova? É nova Você vai gravar aí o Puma Mande a melodia, mande Vai Grava Grava o Miguel aqui, canta, faz Aquela música assim Vai, vai Vai É Miguel, é Miguel, é Miguel, é Miguel Tu grava? Calma É Miguel, é Miguel Caba Caba Canta aquela, canta aquela Peraí, peraí, peraí Canta aquela De bom conceito e papacassa Peraí, peraí Aí canta, vai, vai, o véia, o véia, o véio que tá em papacá, é um ditado, tá, 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 é um ditado. Aí toca, meu parceiro velho! Vai! Onde é a festa de Daniel? Daniel? Quando é que vai ser a festa de Daniel? Aquela sabe, né? Quando é que você vai tocar em Daniel? Ele chamou eu! Chamou! E eu vou tocar lá! Só conta de novo! Aquela do velho e a velho e você ir para a casa! Eu posso tocar? 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 Pode! Eu posso tocar? Pode! Eu posso tocar? Boa! Levo! Levo! Leve! Leve! Eu vou tocar! Lá! Eu posso tocar? Eu posso tocar��héu! Ele chamou eu, Daniel? Lá! Chamou! Deu casado! Qual é a minha esposa? Olha a galerinha, começou a chover, graças a Deus Olha que beleza Toca aí, se não vai parar de chover, toca Toca se não para, toca se não vai parar de chover Olha que beleza Pois ali deu uma chuva aqui no nosso nordeste, no nosso sertão Olha aí galerinha Para o sertanejo aqui desse nosso sertão não tem recurso melhor Olha uma chuvadinha aí Zezinho Viznato, meu parceiro Meu parceiro é o Carrescão do Maranhão Tavaiano Snipe, Tiro Sob Pressão Top Snipe Snipe da Grota Romário É... O cara aí do Canal de Prata, meu parceiro Cara, isso daqui é show de bola Para o nordestino não tem coisa melhor não E aqui beleza, isso é uma riqueza para nós, meu parceiro Graças a Deus E meu parceiro ali não para de tocar não Chama Oi Se parar de tocar, chuva para Cava, cava, cava Cava, cava, cava Da hora meu parceiro Olha que riqueza Valeu Francisco, valeu, tu toca demais, tu toca demais, valeu, tamo junto galerinha, tamo junto aí Quem gostou de Francisco, curte aí e deixa o seu like, valeu, valeu, a caçada de Cadorna não deu Mas vamos continuar, a diversão é essa, vamos as caçadas, vamos as assobiadas, né Valeu, tamo junto galera